Curitiba, 8 de dezembro de 2012 Nós estamos aqui continuando nossas filmagens na rua Canadá, Avenida Canadá, na Rápida Mais uma árvore aqui, simplesmente cortada ao meio E a gente pode ver lá na frente, já tem outra árvore no chão Outra árvore no chão ali, ó Logo na frente tem uma árvore que parece que caiu várias árvores E a gente vai dar uma volta por lá Gente, olha só, fantástico, tá? Várias árvores no chão Uma rua inteira As árvores amputadas na parte de cima foram arrancadas e jogadas no chão São várias no outro lado também da rua Você pode ver ali, ó Gente, olha o telhado da casa Eu vou ter que parar de filmar porque voltou, ó Gente, aqui atrás Mais uma árvore enorme Tá ocupando quase a metade da pista Então você vê aí, arrancada pela raiz Tchau 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 Tchau